Vamos lá, dar continuidade às leis de Newton. O conceito que a gente precisa conhecer é o conceito de equilíbrio. O conceito de equilíbrio, estar em equilíbrio, significa estar com velocidade vetorial constante. Velocidade vetorial constante, se a velocidade for igual a zero, é velocidade constante igual a zero. É o que a gente chama de equilíbrio estático. Está parado, estático, está parado. Velocidade vetorial igual a zero. Se a velocidade vetorial for constante, diferente de zero, então ele está em movimento uniforme. Nesse caso, ele está em equilíbrio dinâmico. Agora, vamos pensar o seguinte, se ele está em equilíbrio estático, se a gente aplica uma força sobre ela, então três situações podem aparecer. Ou ele está em equilíbrio estático, quando o equilíbrio se restabelece novamente, ou ele vai estar em equilíbrio estático, ou seja, uma vez que você der ou aplicar uma forçazinha, ele não vai mais retornar à posição de equilíbrio, ou um equilíbrio diferente, na qual você aplica uma forçazinha e ele vai sair de uma posição para uma outra, e nessa outra posição ele está bem mais para o equilíbrio. O que é que acontece com isso? Olha só, um exemplo de um equilíbrio estático. Imagine o seguinte, você tem aqui uma cara, e você tem aqui um corpinho, uma massazinha, uma esfera. O que acontece? Se eu vou lá e ponho uma certa força sobre essa massa, e depois eu largo ela, ela vai fazer esse movimento aqui, e vai voltar à posição de equilíbrio novamente. Então, isso que se chama de equilíbrio estático. em uma situação que isso aqui, por exemplo, é uma cabra. Agora imagine o seguinte, que eu tenho aqui uma montanha, uma montanha aqui, ou um vale, um vale, um pico. O que acontece? Se eu coloco o corpinho aqui em cima, essa massa aqui, ele está em equilíbrio. Se eu não fizer nada com ele, ele não vai, ele vai continuar no equilíbrio, ele vai continuar nessa posição. Só que o que acontece, se eu atrico uma forçazinha aqui sobre ele, ele vai cair, ele não vai retomar a posição de equilíbrio, ele vai cair aqui. Esse tipo de equilíbrio é chamado de equilíbrio instável. equilíbrio indiferente, seria alguma coisa que eu deixo aqui. Imagina que eu tenho aqui uma superfície etilínea. Então, eu estou aqui inicialmente nessa posição. Uma posição 1. O que acontece? Se eu não tenho uma força sobre ela aqui, ele vai sair daqui e vai para uma outra posição. Só que essa outra posição, ele vai se equilibrar nessa outra posição. Então, nessa situação, a gente se chama de equilíbrio indiferente. Tudo bem? Esse é um conceito que a gente tem que ter. De equilíbrio. Então, pronto. Quando é que o corpo está em equilíbrio? Quando a velocidade vetorial, velocidade vetorial é constante. Se a velocidade vetorial é constante, ou ele é igual a zero, ou ele é diferente de zero. A velocidade é igual a zero, e a velocidade é diferente de zero. Se a velocidade é diferente de zero, então ele está em movimento uniforme. movimento de um peitinho uniforme. Nesses casos aqui, se a velocidade foi igual a zero, ele está estático, está parado. Então, ele pode ter indivíduo estático, estático estático ou indiferente. Tudo bem? O conceito de dinamômetro. O dinamômetro é bem parecido com aquele, por exemplo, aquela balança de pescador. que você vai lá, pesca um peixe, e aí ele coloca naquele, naquele medidor de peso, na verdade, o dinamômetro, ele mede força. Bom, enfim, como que é o instrumento? Esse é um instrumento parecido com o que se chama de dinamômetro. O que tem lá dentro? Lá dentro tem uma mola, na qual, se você não tem peso nenhum, ele está em equilíbrio, não é? Equilíbrio, aqui, tudo bem? Ele está em uma situação sem elongação, quer dizer, então é uma situação inicial, uma mola. O que acontece se você aplicar uma força sobre a mola, essa mola vai se estender, até que ele chegue numa nova posição de equilíbrio, não é isso? Que vai de acordo com a massa que você vai colocar, ou não é isso? Então, esse dinamômetro, ele mede a força que atua sobre ela, tudo bem? Então, lá dentro aqui, do dinamômetro, você tem uma escala, uma escala na qual você tem como você calcular qual é a força que está atuando sobre ela, tudo bem? Ela tem que estar medindo força, não está medindo massa, ela está medindo força, mas você sabe que, por exemplo, se você quer saber qual é a massa de um peixe, por exemplo, basta, você sabe qual o peso dele, se você colocar ele aqui, basicamente, o peixe, ele vai dar, se você quiser saber qual é a massa dele, basta você dividir pelo gelo, que é o qualador local, então, a depender do local, você coloca o gelo equivalente naquele local para colocar qual a massa dela, isso aí que é o dinamômetro, enfim, o que é o dinamômetro ideal? O dinamômetro ideal é aquele cuja massa não é considerada, então, o que acontece, no final das contas, é como se ele não existisse, é como se ele não existisse, como se fosse um fio só, tudo bem? Então, eu posso entender como se fosse um fio, e se é que é um fio, se eu tenho essa força aqui, existe uma comparação e reação aqui, então, essa força é a mesma que eu estou aqui, então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a força que está dando aqui, ele vai ser exatamente essa daqui, por quê? Isso aqui é como se fosse um fio, não é isso? Tudo bem? Para a gente entender melhor aqui, vamos fazer um exercício, um sistema representado aqui, F1 e F2, são ideais, são fios ideais, são fios ideais, aqui é fios ideais, D é um dinamômetro ideal, o dinamômetro ideal, o peso dele é zero, a massa de A é igual a 20 kg, e a massa de B é igual a 20 kg, e eu estou aplicando com uma força F, é igual a 200 N, ele tem bem a marcação do dinamômetro, ele quer saber qual que mede F1 e F2, a marcação do dinamômetro, é a marcação da tração que existe entre os fios, tudo bem? Ainda porque é como se não existisse lá, ele só está medindo aquela tração que existe aqui, é como se fosse um termômetro, você coloca lá, você tem um corpo, outro corpo, você tem a tração entre ele, se você coloca um termômetro lá, ele vai dizer quanto é que mede aquela tração que se chama de dinamômetro, a gente vai medir qual é a tração nessa posição, tudo bem? Então, por via das, para facilitar o rendimento, a gente pode entender que o dinamômetro é muito simples, eu vou ter como se fosse um corpo A, um fio e um corpo P, ó, ele todo pode ser entendido como sendo um fio e uma atuação e uma força F. Ora, já sei o seguinte aqui, existe uma força de tração para cá, não é isso? Existe uma força de tração para cá, né? Então, eu posso entender dessa forma aí, tudo bem? Ora, para calcular a celebração, como que a gente faz? A gente imagina que isso aqui flota um corpo só, né? Sendo que essa nossa aqui é expressiva, então, eu vou calcular qual é a celebração inicialmente, tá? Então, vamos entender quanto, vamos, calcular o que vale a celebração do sistema, né? A celebração do sistema, quanto é que vale? Essa celebração já que está voltando para cá, eu posso dizer que essa força F vai ser a massa de A mais a massa de B vezes a celebração. A força F é igual a 200, então, 200 é igual a 20 mais 30, que é 50 vezes a celebração. Então, daqui eu tiro que a celebração vale 200 200 sobre 50, 200 sobre 50, 20 sobre 5, né? 20 sobre 5 dá quanto? Isso aí? 200 sobre 50, né? 20 sobre 5 que dá 4 metros por segunda hora. É essa a celebração. Bom, se eu quero saber qual é a medida do dinamômetro, a medida do dinamômetro vai ser a medida da atração, do dinamômetro, entenderam, né? O dinamômetro vai estar medindo a atração entre elas, sem estar definindo, não tem uma massa. Então, eu posso usar, por exemplo, aplicar a segunda de milho sobre A, no corpo A. Então, no corpo A, porque a gente ativa direto a minha atração, né? No corpo A, eu posso dizer que a atração é a massa de A vezes a aceleração. Então, aqui eu tiro que a atração que é a medida do dinamômetro vai ser igual a quanto? A massa de A que vale 20 vezes a aceleração que eu encontrei, que é 4. Então, aqui eu tiro que a atração vale 80 N. E a atração vai ser exatamente a medida do dinamômetro. Tudo bem?